Música Música De repente eu vou para aqueles tanques ali e eu dou só um tchó Música 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 O próximo final de semana, não é? O próximo dá certo Escuta aí, Jaguinho Deixe para a próxima As pessoas que se convidam Hoje é o dia Aqui é o dia, o super está maior Olha só A gente quer retomar a decisão sozinho Tem situação A gente quer retomar a decisão sozinho O que é isso? Mas está certo, vai pedir a opinião Não, não, não é? É a minha opinião Mas para esse fugareirozão aí Deu foi certo, viu? Só o ouro Só o ouro, não é, Dona Marcia? É o Pilar, você não vai fazer Ficou banho, né, Claudine? Maravilha Ó, gente, o Pilar Só o ouro, como dizia a mulher morar com o meu pai É? O prédio já está o ouro Estava um prédio lá, estou querendo um para mim também É muito bom, eu gosto Simples, não é? Bem simples, viu? É rápido, rapidinho Deu certo, né? É É só você, não É todo mundo aqui, eu estou Elas estão dando as boas vindas Estão dando as boas vindas para vocês É porque é sangue novo Elas estão gostando, viu? Por que elas não estão mordendo minhas pernas? Claro que elas me mordem aqui Estão dando prioridade Elas estão dando prioridade só para vocês mesmo, viu? Estão dando prioridade Estão dando prioridade só para vocês É Rapaz, as meninas botaram e foi para a moia mesmo agora aí, viu? Estão dando uma massa aqui ajudando Vocês gostaram desse raladorzinho? Não, não, não Aí tem várias Várias Faquinhas, né? Olha só Cortador Cortador, né Fátima? Olha o 10 De novo De novo toda hora É a Fátima Olha a Fátima Ah Maria, vai ficar à vontade Vai dizer que aqui a casa é nossa, viu? É, quem manda essa mucura aqui é nós Quem manda essa mucura é nós, viu Zerman? É É Quem manda essa mucura aqui, quem é mesmo? É nós É nós, pronto Não, é... Opa Eu cheguei aqui e fui primeiro que é o dono Exato Eu cheguei conhecido que a gente pega peixe para o menino ali Se queria comprar peixe Moço E cadê ele? Não vai aparecer aqui não, será? Moço, o homem já comprou, o peixe foi embora Ele não vai aparecer aqui não, será? Ele não vai vir não Vai não Quer comer carne? Peraí Não é o João Morada? É, pensei que o Chico Mourada tinha... Não, não, não Ele disse que vai para outra região hoje Aham Aham Um pilarzinho bem rústico Muito perfeito, muito bom O rapaz capricha aí, o João Ah, não, é impressionante Ele ainda não é capaz de pintar Aham A gente já andando um monte por aí A gente percebe que cozinha não pode ter parede Cozinha tem que ser isso daqui Livre, né? Livre, acho que no máximo Não é, mãe Tem as paredinhas no máximo Tem que ser livre Vamos desnular Ou seja Oi Está bom demais Tá Quem é? Estamos ali Chegou ali uma pessoa ali Vamos ver quem é Parece que buzinou, né? Parece que buzinou, com certeza Se buzinou é gente É gente que vai chegando Deixa eu ver se conheceu O carro Não conheci O cartão de chiclete está aqui Conheceu? Não Pode botar o carro para dentro Bota o carro para dentro Deve ser visitante Visitante que chegou bem no dia certo A gente tem todo visitante que está aqui Quer ser gravado Porque as pessoas acham que os visitantes Só aqueles que a gente grava no dia a dia Vem tanta gente que Não gravam, mas não dá nem tempo mesmo gravar É, exatamente É isso mesmo Mas as pessoas não acham isso Eu quero gravar Quero gravar porque eu quero compartilhar Com a família que eu vim Que eu realizei E compartilharão Com o grupo da família Enfim E aí estamos aqui Exatamente Deve ser um rapaz que outro dia Ele mandou tanta mensagem E disse que ele Queria Queria Deve ter sido Que esse carro é baixo Mas de baixo Porque é baixo Desmoralizando É baixo É altura Exatamente É um carro Bom Mas é baixo Não é que a estrada Tem que ser estrada boa É E se for estrada É Eu vou daqui Saber De onde vem Sorriso Não Brincadeira 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 Bom dia Bom dia Bom dia Todo mundo Olha Eu já tive Eu já tive essas estradas Eu já fui até na pista Lá Porque eu tinha marcado Com vocês Eu já fui na pista Já voltei Pois é isso aí Brincadeira São do Maranhão Qual é a cidade turística Não diga o que não Do Maranhão São os amigos Do Maranhão Eu moro no Ceará, ela é piauiense e ela aqui é piauiense que mora em município de Foca Ah, sim, aqui é piauien Pô, tem tanto espaço que você não vai pedir que fique Ele tá me pagando pra ser recepcionista, viu? Eu acho que o lugar é na cozinha, você já vai, né? É, vamos... Chegou atrasado Chegou atrasado? Não, chegou na hora certa Ninguém conseguiu sair há oito horas, vai parar lá e... Mas deu tudo certo, viu? Deu tudo certo, foi bom que aqui... Ali tava o Chaguinha pescador, não preciso nem falar que você já conhece, né? Tava o Chaguinha pescador, mas eu sinto que... Aqui é... Aqui são pessoas que... Ei, bora encostar pra cá, bora encostar todo mundo pra cá Vai, vai... Ali, traga lá, por favor Prestar de quê? São pessoas que a gente não conhece, mas conhece todo mundo, viu? Conhece todo mundo Isso aqui é bom, né? Isso aqui é o bom Viu? Nosso amigo Zuzé Arlanda, né? Zuzé Arlanda, né? Elieze 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 A família Jotaba não tá por aqui nenhuma, você conhece algum delas? Conhece, quer dizer Conhece? Conhece A casa é nossa Quem manda essa montura aqui, só vamos bater Pode entrar Pode entrar, pode ficar à vontade Vocês estão procurando na porta, não é não Na porta não, não E aí a Fátia A Fátia, olha só A dona... É da Cleudiane Cleudiane, porque também tem a Ana Cleude Que parece muito, viu? Fazer mesmo Eita, que maravilha É a Samara, esse daí A Samara e faltou A Cristina A Cristina A Cristina não veio Ela tava bem A Cristina Olha, pessoal Pra ficar à vontade, sentar Pra ficar à vontade, viu? Muito obrigado Pra ficar aqui, se sentem em casa, viu? Aqui é a família É Sobrinha, sobrinha Prazer A Luzia dos Bolos Todo mundo conhece também a Luzia dos Bolos Eu tô aqui A mulher do sorriso A mulher do sorriso É o melhor mundo Pode sentar, pessoal Pode ficar à vontade, viu, meninos? É isso aí A esposa sentada Tudo bom? A Luzia dos Bolos Tudo bem Olha a esposa Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você sou caralho do armário? Sim Não Acho que é... É a esposa da Maria Urás Tem vida, come Tá quente não, ó Já tá frio A Fátima que veio passear e tá trabalhando, né, Fátima? Ele não fez isso Não, hoje a gente não pensou A gente não pensou de chamar ele A gente pensou de chamar quando ela vai pra casa É, eu vi Também não pensamos, né? Tem que fazer essa tentativa Que ele também não é assim Chega lá e vamos Ele pegou de um... Quem é? O Patoni Ah, é mesmo O Patoni É, porque ele veio e quer conhecer o Patoni Daqui a pouco a Isabel tá aqui, mas o Zé A gente leva o bolso daqui pra ele Na próxima vez vamos fazer essa tentativa Eles querem... eles querem que ele quer conhecer o Patoni Viu, Chico Bazeu? É isso aí Olha, essa aqui é melhor Tem hora que é melhor Parece que as facas tão poucas por cá, né? Não, tá certo Vai dar certo Vai dar certo, né? Vai dar certo É isso aí, tá mara que dê tudo certo, viu? Olha, já deu Já deu Já deu certo, né? Já deu Olha só quem tá chegando aqui bem na hora, viu? Eu não paro de trabalhar Até agora eu ia trabalhar hoje tarde aí Com esse almoço aí eu rindo pra cá Vamos pra cá, vamos pra cá todo mundo aqui Falar com o pessoal aqui que tem muita gente querendo, né? Tem um casal de fora aqui que veio pra conhecer Nós aqui, né? Falar pro nosso amigo se ele já conhece aqui Essas... Essas pessoas Aqui tá chegando mais uma aqui, ó Se você conhece ela, olha Foi conhecida também Até a moçaada Chega pra ali, Davi Você chega pra cá Tudo bom? Como que tá? Parece que sua criança não é confundida, né? É a nossa amiga Dailane, viu? Ah, Dailane Aqui é o pai da Dailane, né? É o pai da Dailane, viu? É o pai da Dailane, viu? Ele não pediu que a filha fosse à frente que ele ia atrás, né? Pode sentar, Dailane Sente, bora sentar todo mundo Dailane é um peito, rapaz Eu vou fazer o nosso projeto O rapaz tá andando, né? Tá andando, né? Pois sente aí, pra não andar mais Hoje tem... Tem que parar, né? Tá com problema na escola de futebol Ele tá à frente aí Só por uma vez Eu acho que o meu tio Oi Oi Não é pra ficar à vontade, viu? Eu só ouvindo a conversa dele Eu gosto de ouvir ele conversar Gosto de ouvir o Chico Muzio conversar, é? Então tá bom Bom demais Parece bom, né? E é isso do nosso amigo Vermand Tô aqui, só ouvindo ele Graças a Deus e a benção de Deus Aprendendo com o professor Aprendendo com o professor, é Aprendendo com o professor Eu tô pedindo com o professor Ah, sim Não, eu Não, eu não sei Pra mim é fazer uma honra A minha verdade são muito crua Acreditou próprio Não, acreditou aí Mentir pra quê? Não, eu tô na verdade Tudo na sensibilidade que nós parece Pode ter certeza disso Tira uma que dúvida que ele é cidadão aqui É pra ter feito uma estreia, né? Oitinho de quatro de metros É, tá vendo? Se o Chaguinho disse que quando vai vender peixe O pessoal diz Ah, mas o peixe não tá tratado Eu digo, não, tão precisando É que eu trato já, já Só pra lhe vender Olha, pra cá tem cadeira e ele tá mais frio Viu, pra cá, viu? Tá frio, tá frio Nosso amigo Bocoió aqui na Nos recintos, né? Não, vou pegar outro lá pra mim Tá nos recintos Vou ali em casa Tá perto da mesa Tá perto da mesa, né? É isso aí Tá um peixe Não tirou esses dias não? Eu tirei ontem Nós estamos tirando direto Estamos apostando Não ofereceram não? Não ofereceram não Tinha acabado aquilo Agora a próxima vez, é Exatamente, é Os peixes não der Eu deixei uma pessoa sem peixe Ele brigando comigo Peixes são bons, né? Gostosos, né? Muito gostosos Eu deixei demais Eu deixei Eu deixei Mas não tirava Que eu não Quero ir buscar mais os ronde Mas que eu faço Não roubar o chão com o dinheiro Rapaz, pra semana qualquer hora eu tô indo? Ah, pois não roubou mais tu Eu e os ronde Se eu não for Eu mando o dinheiro pra ele Nem o dinheiro também Pois pronto É É Beleza O filho já foi um grande Pra fazer festa É evento grande Pronto Se tu alegra ali Fazer festa grande Verdade Moleque Sem vergonha É É isso aí, gente Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Tô no boto Pois é É isso aí, meus amigões A gente vai O almoço já está na mesa Estamos meio atrasados já, né? Esperando mais alguém Mas até agora Nós estamos esperando o nosso amigo Samuel Se alguém chegar Vai conversar comigo Porque eu já quero me servir, viu? Nós estamos esperando o nosso amigo Samuel E até agora Samuel é o interior da minha vida Não pôde vir Ele comunicou pra gente Que ele não vai poder vir Não vai poder participar Já pode servir? Pode servir Pode ficar todo mundo à vontade, viu? Meu filho Eita, Chico Museu Faz a primeira A primeira pratada Chico Museu disse que já está passando É da hora já, né? Já está passando da hora Ei, Chico Eita, bora Bota lá, escuta Rapaz, o almoço está no ponto Bora lá pra servir todo mundo Eita, bora pra cá Bora botar pra moer A casa é nossa O cardápio aqui é feijão, coreira de porco Coreira de porco Coreira de porco Senhoras e senhores Bota pra moer Ah, o cardápio está recheado Hoje, cara Hoje está bom Feijão, carne de galinha, arroz branco Macarrão Abra aí, Chico Mota esse macarrão aí Ali são as saladas Estou de macarré pra cá Estou de macarré pra cá Bom demais Bora, Nilton da Mata, rapaz Hoje não é cuscuz, mas arroz com feijão Ah, cuscuz é Cuscuz é bom Ah, não é sabia que nos dias dos bonos Bora, nos dias dos bonos, bora Nos dias dos bonos Nos bolos está de férias, é Pra que tu é? Nas férias Se você também está nessa luta assim suadinho Mas também está passando Na luta Você falou que está com muita vontade De estar ali na luta, mas Vamo lá Senhoras e senhores E o momento mais esperado chegou A hora do rango, a hora da papa Assim de nosso amigo Paulo Mello Bora, vim, bora, bora Sacai não Quem gosta dessa macarrão Que é nós mesmos Vamo lá, vamo lá todo mundo Carne Fazer a fila, fazer a fila Fazer a fila Aqui é na fila É o que? Aquele que chegou e ficou ali nos recintos Oh rapaz Deixou de almoçar Deixou de almoçar Deixou de almoçar Saiu da fila do almoço Pra vim dar um abraço Porque ela é fã da tia Tonhinha É, mas como é seu nome? É o Maranhão São de Fortaleza Viu? Fortaleza, né? Seja bem-vinda a nosso Piauí Tá dando certo Dona Maria, vambora Dona Maria Eu também vou já ali na fila A nossa amiga visitante Saiu da fila Pra ir abraçar a tia Tonhinha Viu? Foi Obrigado por a... A gente lê A cara A cara Ele já tá aí Eu quero a minha avó Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô comendo a minha mãe Bora, Luzinha Já já Bora, Dona Maria Se não tiver mais prato, tem mais macia Beijo Porém, tem a fila Hã? Não Vai pra ali Bora, tia Nena Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vai pra ali Vai pra ali É Não sei onde é que começa Não, só por aqui Não, só por aqui Cada um Cada um Bola, Bocóiô Se não tinha arroz com feijão Tem mocotó Hã? 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 Tá dando Hã? 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 A mulher do Vinagrete chegou A mulher do Vinagrete chegou É, apareceu agora Hã? 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 Um balde de ensalada Dois baldes Dois baldes Cadê seu menino? Ô, meu Deus do céu É que ele não pode ficar no curruto não Cadeira Hã? 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 Bora, pessoal do Jatobá Se encoste pra cá A hora melhor é essa aqui, ó É a hora de se alimentar Se a gente não tinha arroz com feijão Já tá só o tempo de comer pra errar Poxa, é só alegria Vamos se alimentar Bota pra morrer, papai Hã? Bora, Paty Bora, tem quatro Hã? Hã? Ux, tá aqui O que eu acho é? Eu vou pegar o risco pra fazer É, o Chaguinho É, o Chaguinho Tá no coadrindo Tá com a coadrindo A coadrindo toda cajuína Eu tô pra cá lindas Cajuína Cajuína, bota pra moe Cajuína da nossa região, viu? Cajuína é que nem esse galém O Chico Muzinho está na fila desde o começo Ele primeiro fez o prato dele, ainda está esperando ele para comprar Ele primeiro, foi a primeira botar no prato e agora vai ficar Eita Bora pessoal, encosta para cá Se não tinha arroz com feijão, bate pelo menos com farinha Lúcia Carla não Olha a macaxeira 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 Bolozinho dos bolos Tem cadeira sobrando ali O Zé Horácio não saiu lá, não sei pra quem, né? Olha, Marina, dessas aqui, ó Essas aqui é caras, tia Eu dei, eu dei Essas cordas não te aguentam, não Essas cordas vão quebrar Deixa aí, filho Cadê a de Isabel? Já chegou, já? Já, cadê ela mesmo? Isabel Estão chamando aqui Olha, rapaz, tá aqui, chegou na... Tá deixando a fila diminuir, viu? Tá deixando diminuir a fila, exatamente Tem a celulinha, ó Tem mais ali, ó Cadê a dalhão, hein, tá? É isso aí Tá tudo certinho, né, Teu Matilde? Tá tudo certinho aqui Pronto É bom demais, né? É, Chico, agora eu vou pegar o final da fila Vai pegar o final da fila Eu gosto do pregado, rapaz O pregado é bom Ah, porque tu gosta do pregado, tá certo E quando o Laio chegar, fala comigo, viu? O Laio O que nós estará andando pelo Laio, né? Laio, fala comigo, porque você saiu nove e meia Valeu a mulher a cinco e nove E já é doze e não parece Esse aí, Chico, que tá na praia Olha, esse aqui, esse aqui, olha Esse já pegou, já tá com o bis aqui nas pernas Pra garantir, viu? Já me sei preocupação, viu? Preocupação Rachaguei agora, se garantiu, viu? Tá bom, não, né? A costela Põe esse pano aí, não tá muito legal esse pano não, tá, né? Não, porque eu faço várias dobras É, tá bem que tá todo mundo bem, né? Tá bom Tá bom Bora, Chicoia, bota pra moer, serve o refrigerante pro pessoal Vai buscar o refrigerante Moço, bora, Chicoia, bora almoçar logo, rapaz Você é o organizador, não pode ficar com fome, não Não, eu vejo o seu assembleia que você tá preocupado Será que esse almoço... Gente, aqui é tanta comida Se for olhar aqui, olha aqui, ó Todo mundo já serviu alguns pela segunda vez até E fica a terceira, fica à vontade A casa é nossa Quem, ó E ainda tem comida aqui no doze A churrasqueira tá cheia de carne aqui, ainda assando Fica tranquilo, moço, vai almoçar? Se alguém tá lá, tá chegando água Tá chegando? Ah, é, tá chegando... Ah, sim Alguém, se alguém passou a água, já passou Exatamente, cadê você que você ia almoçar Não, não vou almoçar agora não, porque eu tô vigiando aqui E eu vou ficar por aqui, eu vou comer um pedaço de carne assada Vou relaxar um pouco aqui Aqui tem cajuína até umas horas Alô, Marina Tia Nena, a mulher do Vinagrete É, cajuína É, eu vejo cajuína Cajuína, não deu... Cajuína, não deu outra coisa às meninas Olha o portão, pra lá mesmo que aí, pra lá Ele quer pular aqui, ó O que que ele tá achando que ele quer pular aí? Por que aí? Rapaz ele gosta, ele achou um espaço mais forte Mais perto, ele gosta, gente melancia melancia nego nem secou a bacia já vai comer melancia a gente pôs o almoço ainda tem sobremesa de melancia olha só pode conversar à vontade nós estamos falando da vó de lousa e aí o chico está passando aqui trazendo melancia se você não conseguir mais comer e levar na barriga leva na bacia bota para moer papai remédio direto é fazendo dieta não sei o que não pega a cola não sai do suave não sai do suave é gelado o tempo todinho é suado o tempo todinho é aquele suave que parece estar saindo água da jovem essa aí está top viu chico a sobremesa gente aqui do almoço vai ser melancia tu vai só cortar acho que vai servir não precisa pegar aqui ah sim rapaz o chico é apressado aqui galera olha só tem que ser rápido pode ficar à vontade galera bem fininha chico bem fininha chico mastiga mesmo uma fininha uma bem fininha ela não está vendo não é ela está chegando aí é ela pediu uma fininha gente a nossa visita pediu um pedaço bem fininho ela pediu uma fininha não foi não ela pediu não atendeu não ela pediu ela pediu ela pediu ela pediu não melhorou eu sabia gente quando ele começou a tirar assim dá pra ver a faca não aqui aqui você não pede você manda pediu pediu fininha o que foi o que foi foi do coleguinha 701 351 mas nem de porcarina não não tem nada dentro desse ozão não tem não ainda não porque aí eu já ia numa pedicatia também porque o Renato lá está com a dê toda emendada ia até tomar aqui e se você regular e botando defeito nessas redes abri o monte fica a rede não é que ninguém não quer é grande o Renato é só pra um e trazer a maqui pra ele tem que procurar um com lance para colocar o seu lar exatamente ele não gosta dessa rede porque tem nó o laio isso aqui é pra maçorrear ele não está entendendo cadê o nó cadê o laio não está aqui a pessoa que está fazendo mais falta aqui todo mundo já perguntou o laio o laio não é aquele não olha lá o laio meu Deus meu Deus meu Deus quase enfiou o guidão na mochão é vida londa ele está olhando se realmente é aqui mesmo para deixar o laio ele tem uma moto a moto é dele ele vendeu essa moto foi o que ele contei ele vendeu essa moto para um cara e gastou dinheiro agora não prestei dinheiro para ele comprar de novo eita o nosso amigo lá é o barato viu olha quem vem chegando ali olha olha minha dieta hoje vai para o prédio né chega comer balancia não está vendo comer balancia o que é olha lá olha lá olha o laio olha o olhar do laio olha o laio o raccordador o raccordador vai falar com o pessoal aqui rapaz vai negar a gente escondeu uma melancia dentro da camisa é rapaz eu passei no carro de corrida olha vai lá com o cidadão eu falei com ele ele falou né olha lá almoçar laio almoçar agora né ele foi deixar vai amor não não rapaz eu cheguei aqui eu cheguei aqui não não nós esperamos mais o laio não estamos esperando só agora quem já vou sabe não não é rapaz não a bolsa essa bolsa está ali ele chegou a bolsa hoje tem essa bolsa a tiracol uma bolsa bem grandona para carregar o carregador agora o carregador ele bota ele bota o telefone no bolso e o carregador dentro da bolsa a bolsa está ali né tá guardadinha nessa você estava preocupado com você você estava na praia praia? praia? praia de água não é? mas não chegou sem a praia não não era praia não só tem riacho riacho riachude né não é carregador tem Obrigado.